Oi gente, eu sou a Agnes Melo e eu sou a Aiko Aiko, Aiko, Aiko E hoje nós vamos fazer esse docinho japonês, mais um docinho japonês que a gente traz aqui no canal pra vocês Oi gente, só que não é muito né, e a gente ó, é só esses coisinhas ó, um, dois, três, quatro É pouca coisa pra fazer né, não é o que a gente tá acostumado, que é de mexer os pozinhos e tal É mais simples esse aqui, mas eu achei muito legal que esse aqui dá pra gente decorar Aí eu já vi aqui no rótulo aqui atrás, que tem que esquentar a água né, eu já deixei a água ali esquentando né E vamos ver como é que é isso aqui É verdade Aqui ó gente, que bonitinho que ela falou Basicamente tem um pinguizinho e um cachorrinho Bonitinho né, o cachorrinho aqui E a embalagem é assim ó, aqui tá falando da água, tá vendo? Que tem que ser água quente pra colocar essas canetas aqui e tal E aqui é a embalagem da frente, olha que bonitinho que é Olha que bonitinho Os coisinhas né, que é o cabinho Aí vem aqui as forminhas E as canetinhas né, que estão pra fazer Nossa, vem bem pouco, eu achei que vinha mais E é só, acabou Só isso mesmo Aí agora a gente vai enfiar isso aqui na água quente e esperar amolecer Gente, nossa ele amolece muito rapidinho Tipo assim, você coloca na água quente, tipo coisa de um minuto, dois minutos ele já começa a amolecer Ó, a Ico vai começar aqui Vamos ver Começar pela estrelinha? Sim Acho que tá bom já Deixa que ele escorre Ixi, vai demorar isso aí hein Meu Deus Agora é o rosa Ih, minha filha Rosa Esse é de morango Nossa, que gostosinho de morango Não gostei Que isso As meias Gente, eu peguei esse negocinho aqui pra poder espalhar ali pra ele ser feito melhor Então eu vou usar ele pra dar uma espalhadinha assim ó Mãe, eu não tinha terminado, tem pra encher tudo Agora tem que colocar esse negocinho ó Não vai caber o negocinho, vai sair pra fora, você colocou muito Aí gente, ficou assim, agora eu vou fazer esse aqui Uma carinha lá Gente, vamos esperar aqui secar as coisinhas, né? A gente fez quatro e a estrelinha que a Ico fez também Aí a gente vai esperar secar Então a gente fez cinco, né? Eu achei tipo assim, não gostei muito não Vai muito pouco chocolate Dá pra fazer isso que a Ico falou, né? De usar outros chocolates e tal Mas tipo assim, mano, podia vir uma mostardinha maior, né? De chocolate Rapaz, tá certo isso Eu acho que eu vou colocar na geladeira pra secar um pouco mais rápido Que aí eu acho que seca mais rápido Não sei se ele fala que tem que ir pra geladeira Mas a gente vai colocar ele Então vamos colocar aqui Vamos provar o biscoitinho enquanto isso É, vamos ver Hummm Ah, é gostoso Biscoitinho é bom Biscoitinho é bom Esse vale a pena Vamos ver assim, ó Enquanto espera, né? Coloca um pouco no meu Hummm Esse aqui eu não gostei muito Tá de moelo Não gosto Ah Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso O que é isso? Endureceu, gente Vocês viram? Não passou nenhum Vamos tirar eles então Desinformar Eu acho que não tá não O meu tá um pouquinho Tá duro? Ó, gente Endureceu bem Deixa eu ver Eu deixei bem pouquinho Deixa eu ver esse Agora pra desenformar eu acho que é só assim, né? Vamos ver Nossa Será que não quebra? Como que eu desenformo esse bagulho? Coloquei ali na geladeira Vou deixar mais um tempo e vamos ver, né? O da Aiko ficou bonitinho, ó O da Aiko ficou bem bonitinho, tá vendo? Ele foi o último a fazer E o primeiro a sair ali, ó Durinho já Tá bem durinho Mas, né, gente? Aquela coisa, né? É, tá bom Dei um pratinho aqui pra deixar eles E é isso Agora vamos esperar Vamos decorar ele então Posso fazer um olhinho nele? Pode Pode, pode É o meu Fala que sim Posso? Eu acho que não vai ficar Gente, o olho tá escorrendo Gente, o olho do bichinho tá escorrendo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha isso Olha, gente Os olhos da Dóris linda Vocês estão vendo? Olha O meu vai ter cílios Comei com tudo, ó Mas pelo menos ficou um olho certo agora Dessa vez, ó Ficou bonitinho Agora vamos fazer uma boca Pode ser uma boca de outra cor, né? Nossa O que que é isso? Tu não tá deixando eu fazer Tá passando tudo sem limite Nossa O meu vai ter Vou fazer um sorrisinho aqui na Dóris linda Ela vai ser bem linda Gente, vou tentar tirar minha flor Olha minha flor saindo Saiu Ai, minha flor ficou bonitinha Olha Isso não é uma flor É uma flor sim Uma flor de chocolate É isso, ó A minha linda flor, gente Gostaram? Aí ali tá o Jarson Olha o meu É a Dóris linda Esqueci o nome Já sei E o Daico Deixa eu ver o Daico Mostra aqui É a Dona Ah, velho, isso Dá pra entender muito, não? É a Dona Seia Dona Seia Já tava bom Diz que a mudança é pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Ó, gente Seguinte Vocês viram como que tá, né? De perto, eu não vou mostrar de novo Mas, ó Não vale a pena Foi trinta conto isso aqui E, tipo assim Só vem uma miséria de chocolate Com trinta conto Você comprar um chocolate E dá pra fazer muito mais que isso aqui Tipo assim Eu não achei que vale a pena não Sabe? É também É porque é importado E tal Tem isso, né? Que veio fora do Brasil Mas, tipo assim Não vale a pena A não ser que você compre E depois você derreta o chocolate E faça Porque não tem coisa Que isso aqui é suficiente É... E é isso Qual que é a nota que você dá Pra... Pra... Pra fazer isso aqui Qual a nota você dá? Zero Você odiou? Ah, até que eu gostei um pouquinho Mas dá muito estresse É... É meio estressante Eu gostei um pouquinho Não é Só que é meio estressante Vamos comer pra ver Nossa O chocolate É... É... É gostoso Mas não sei Parece que tem um pouco de gosto Parece que tem um pouco de gosto De chocolate hidrogenado Não sei Ah, tô cansado, velho Valeu Eu vou comer a Doris linda A Doris linda Tu não quer me dar, né? Você quer a Doris linda? Ela ficou bonitinha Então tá A Doris linda Olha, se eu não quis o outro Que era a gogumela chernobyl Fala As suas considerações Tem gosto de Nucita É... Tem gosto daquele negocinho Sem fio palito Assim, é verdade Tem gosto disso mesmo É... Foi muito sem graça O comentário Qual que é a nota que você dá? O valor achei caro Porque tipo assim Com R$30 você compra Um caminhão de Nucita Eu dou uma nota 3 Por valor É... Por valor eu dou 1, viu? E por gosto eu dou 5 Foi o que eu comprei, né? Então eu dou 1 E por sabor eu dou 5 Porque eu gosto de Nucita 5? Por sabor eu dou 4 Eu acho Tipo... Não gostei muito do gosto, não Mas não é ruim, entendeu? Só não é bom E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí pra me ajudar Tá bom? Se eu achar outro docinho japonês Legal pra trazer aqui pra vocês Docinho asiático assim Em geral Esses que é de montar tudo Eu trago aqui pra vocês no canal, tá? Então comenta aí se vocês querem Também que eu preciso saber Se vocês querem Esse tipo de vídeo aqui no canal E também Se inscreva E ativa o sininho Muito importante Porque eu posto vídeo Todos os dias aqui no canal Tá bom? Então é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Beijo Dita Eu gosto Tchau 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 Tchau